Olá professor, olá professora, tudo bem com você? Gostaria de fazer um convite. Vamos pensar um pouco sobre a primeira competência da BNCC? Eu sou a professora Juliana Andrade, licenciada em Letras e mestre em Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco e professora na Educação Básica aqui na minha cidade. A BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, é um documento normativo que tem o objetivo de garantir as aprendizagens essenciais na educação básica para os estudantes de todo o Brasil, pondo em ação o direito fundamental à educação baseada em equidade. A BNCC serve como um norteador para a elaboração de documentos como o PPP, o projeto político-pedagógico e dos currículos escolares, como espaço de inserção de conteúdos outros a partir das demandas sociais e culturais de cada localidade e região. Pondo em ação o direito fundamental à educação baseada na diversidade. E como a BNCC faz isso? A BNCC, estruturada a partir de 10 competências gerais, indica as aprendizagens essenciais de cada campo do conhecimento, em se tratando de educação infantil, ou em cada área do conhecimento e componente curricular e se tratando de ensino fundamental e médio, com vistas ao desenvolvimento integral do aluno em suas múltiplas dimensões. Apropriar-se de cada uma das competências, das 10 competências gerais, me parece o primeiro passo para compreender as aprendizagens para cada campo do conhecimento e também para reestruturar as nossas aulas, nossos planos de aulas, para essa nem tão nova perspectiva da educação integral e do pleno desenvolvimento. Chama sua atenção para alguns desses elementos que compõem esse conceito. Conhecimentos, habilidades, atitudes, valores, ou seja, as múltiplas dimensões de percepção de nossa atuação no mundo. A mobilização desses conhecimentos, desses elementos que constituem a ação humana, precisa ter uma finalidade, ser produtiva, precisa ser útil, sem ser utilitarista. Precisa ser aplicada a nossa vida no campo da individualidade, no campo social. E, finalmente, o conceito de competências gerais ensinada pela BNCC indica dois importantes campos de atuação do estudante, inclusive para o aqui e agora, não apenas para quando chegar à vida adulta, que é o exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Bem, vamos falar agora um pouco mais especificamente da primeira competência, lá das competências gerais da BNCC, que é o objetivo desse vídeo, desse bate-papo aqui. A competência 1 diz o seguinte, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para atender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática, democrática e inclusiva. Observe, professor, observe, professora, que esse conceito apresenta um saber e um saber fazer. Primeiro, que saber é esse? O que é a competência 1? Veja que a palavra-chave dessa competência é conhecimento, mas o texto é iniciado por atitudes e habilidades, valorizar e utilizar o conhecimento, convocando o professor, convocando a professora a contextualizar suas aulas em situações que estimulam o estudante assumir uma postura positiva, valorizar o conhecimento, e uma postura ativa, utilizar o conhecimento. Bem, mas não é qualquer conhecimento, uma orientação mais que importante para nosso contexto de fake news e de negacionismo, mas sim um conhecimento historicamente construído, ou seja, não apenas situado, mas também referendado pelos pares de cada área de produção do conhecimento. Observe também que esse conhecimento não hierarquiza as áreas do conhecimento, já que a competência não destaca em seu texto os diferentes mundos, o mundo físico, o mundo social, o mundo cultural e o mundo digital. Bem, e o saber fazer, qual é a finalidade da competência 1? Como colocá-la? Para que serve? Trata-se de entender e explicar a realidade. Novamente, o texto dá destaque ao caráter ativo do estudante, negando-se a educação bancária, já denunciada há um bom tempo pelo Paulo Freire. Também fala de um conhecimento que leva a aprendizagem permanente, é o continuar aprendendo, chamando a nossa atenção para o fato de que a aprendizagem não se esgota na sala de aula, nem na educação básica. E também chama a nossa atenção para o fato de que os conhecimentos são dinâmicos e, inclusive, infinitos nesse contexto de cultura digital, né? Digamos, quase infinitos. Ainda quanto à finalidade da competência 1, esses conhecimentos precisam servir à intervenção na vida pessoal, na vida em comunidade, ajudando o estudante a fazer suas escolhas de forma consciente. Escolhas essas, né? Relacionadas, ligadas ao projeto de vida dele. Finalmente, a competência geral 1 da BNCC retoma o objetivo do documento como um todo. Qual é o objetivo da BNCC? Todo conhecimento deve servir à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Ideais previstos na nossa Constituição Federal, fazendo da BNCC um meio para a concretização dos objetivos fundamentais constitucionais. Muita coisa, não é? E na prática? Como pôr em prática essa competência, a competência 1, na minha sala de aula? Primeiramente, é importante lembrar que o conhecimento não está privilegiado em um componente curricular ou outro. Todos os componentes curriculares veiculam conhecimento historicamente construídos. A grande sacada dessa competência é orientar para o como lidar com o conhecimento. Assim, a competência 1 nos guia para a construção de um currículo motivador, dinâmico, criativo, que captura o interesse do estudante em aprender e de forma que esse conhecimento seja relevante para o conhecimento, para o contexto social do estudante, ligado às particularidades individuais, locais, regionais. Essa situação nos leva a outra necessidade, contextualizar o conhecimento. Afinal, o conhecimento precisa ser observado nessa grande e infinita teia histórica, com aplicação na vida cotidiana e cidadã. E como aplicar? Como colocar isso na sala de aula? Por meio de projetos interdisciplinares, por meio de projetos de pesquisa, e com ele o aluno vai ter a oportunidade de se deparar com situações para entender e explicar a situação, recriada para intervir nela de forma relevante e ética. Outra forma de aplicação é criar espaços recorrentes para que o aluno entenda a importância do que está sendo estudado e investigado. O que eu estou aprendendo com isso? Como eu estou aprendendo esse conhecimento? Para quê? E aí a gente está falando do processo metacognitivo, processo importante para o engajamento do aluno na própria aprendizagem, porque certamente será mais significativa. É importante que os professores procurem exercitar com os estudantes hábitos de curadoria informacional, onde buscar a informação segura, devida, completa, para desenvolver o cerne da competência 1, que é o quê? A construção do conhecimento. A qualidade da informação está diretamente relacionada à construção do conhecimento, que retrata a realidade, mas claro, refratada a partir de viés ideológicos, mas conscientemente percebidos e, por isso, mais resistentes os alunos serão à manipulação. Bem, essas são algumas das reflexões que eu queria compartilhar com vocês. Espero que essas reflexões ajudem você nessa empreitada de entender e de incorporar a sua prática docente às orientações da BNCC. Até o próximo vídeo!